Como que é a incorporação do objeto? Incorporação, objeto, esse é o sinal. Por exemplo, pegar, mas pegar o que? Isso é muito relativo. Pegar um copo, esse é o sinal. Olha a configuração de mão, pegar o copo. Xícara, assim. 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 Sacola. Caixa, uma caixa grande, olha. Assim. Uma caixa menor. Livro. O sinal é esse. Eu estou escolhendo. Peguei, olha a configuração de mão. Dessa forma. Ou, aqui, dessa forma. Depende do objeto. Qual objeto? Então, ele vai estar incorporado no verbo pegar. Certo? Tchau, 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 tchau.